Bom dia, galera! E aí, como é que tá? Tudo beleza? Manuil iniciando um vlog aqui hoje, quarta-feira, dia 29 de junho. E eu tô indo ali capinar um lote. Vamos abrir o resto de uma trilha aqui perto de casa, do lado do prédio ali. Iniciamos já o trabalho, né? Infelizmente, a enxada quebrou no dia, não deu pra concluir. E hoje vamos continuar, né, mano, o nosso trampo de abrir essa trilha aqui. Ficou do lado de um prédio aqui descendo. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô investindo lá, né, esse tempo. Fora isso, tamo investindo também na trilha lá do XCO Morro do Jesus. Vocês estão acompanhando tudo. Em breve vai tá muito melhor. Já tá fluindo muito bem lá o single. E a intenção é melhorar ainda mais. Então, galera, a trilha fica ao lado desse prédio aí, ó. Do outro lado ali, descendo, entendeu? Como vocês podem ver, a gente tá aqui no alto, né? E tem uma descida bem ali na frente. Em vez de descer pelo asfalto, a gente vai descer pela trilha aqui agora, entendeu? Então, vamos continuar nosso trampo. Deixa o likezão, se inscreva no canal. O dia tá iniciando ainda. Sete horas da manhã. Vamos que vamos, galera. A trilha inicia ali, ó. E desce, entendeu? Vamos sair no asfalto lá embaixo. Então, a ideia é limpar aqui, né? Fazer uma linha. Aqui eu já fiz a limpeza. Como vocês podem ver, ó. Bastante cascalho, pedra. E a gente vai descer agora por aqui, mano. Em vez de ir pelo asfalto ali, cheio de carro, subindo rápido. Perigoso. Ó, limpei essa parte aqui também. Vamos tirar agora esses galhos aqui, que tem espinho. E continuar lá embaixo. Depois eu mostro pra vocês. É isso, galera, ó. Tá vindo lá de cima, descendo. Chega aqui embaixo. Tem esse monte de pedra, né? Eu tô abrindo a linha aqui, à esquerda, certo? Vai dar uma volta lá. E vou abrir aqui também, à direita. Então, vai ter duas linhas descendo. E vou ver se eu consigo fazer um zigue-zague aí também. Vai ficar mais divertido. Ó, e muita pedra. Essa pedra aqui eu vou tentar aproveitar depois. Fazer um rock garden. Ó. Ó, e muita pedra. Ó, e muita pedra. Ó, e muita pedra. Ó, e muita pedra. Continuando o trabalho Uns 20 minutos aí de trampo Continuando abrindo aqui Vai passar encostando aqui pelo muro Depois eu vou terminar aqui essa outra linha Mas aqui já dá pra passar Eu quero ver se pelo menos eu termino isso aqui hoje Pra eu já poder passar aqui de bike Beleza? É isso aí galera Vamos avançando Levando as coisas com a gente Vai ter outra linha aqui à esquerda Vou fazer um rock garden ali Mas já estamos quase atravessando aqui Vou fazer outras entradas aqui Dando uma volta ali por cima Mano, projeto top Vamos aí E aí galera Consegui aqui praticamente finalizar A parte básica Tem que cortar um arame aqui Eu trouxe o alicate Mas já abri aqui Aqui já dá pra sair lá na pista Lá embaixo E vou fazer outra linha aqui Agora voltando Pra fazer o rock garden de novo Beleza? Mas aqui já abri praticamente tudo Vai sair lá Já tem uma trilhazinha ali Então vou cortando até ali Vou fazer outra linha ali Pelo muro também Seguindo reto Vai ficar top Bem uma Isso aí rapaziada Finalizando aqui a outra linha Ali já dá pra sair Passo por um rock garden Aqui também dá pra fazer essa linha Agora eu tô fazendo essa aqui Voltando Pra fazer o rock garden de novo Beleza? Já são o que? Uma hora de trampo praticamente Tô me hidratando ali Ouvindo uma música Aqui ó Já dá pra sair Ó como ficou massa Saio aqui Ou por aqui também E quem quiser vem por ali ó Voltando Beleza rapaziada? E ali já é a pista Esse ali já dá pra Sair Top demais E aqui é inclinado Viu? Não parece Mas é bem inclinado É isso aí Ainda vamos trabalhar Uns 30 minutos E daqui a pouco Eu mostro o resultado Pra vocês Bora É isso aí É isso aí rapaziada Finalizei meu trampo Por hoje Deixa eu ver aqui Quanto tempo eu trabalhei Cheguei aqui Às 7 Tô saindo às 9 Duas horas de trampo Abri a trilha Praticamente Encontrei o caminho Antigo aqui ó Pra subir Então a gente Vem no downhill Faz o percurso Todo lá embaixo E sobe Beleza? Sobe de novo E faz novamente E é isso aí Vamos embora Porque temos outros compromissos Mas ficou muito bom Valeu muito a pena Eu ter vindo aqui Agora eu vou tocar fogo Aqui nessas moitas Eu comecei a tocar Aqui nessa Aqui Toquei um pouco de fogo Aqui Já dei uma Espantada Nos mosquitos Aqui eu vou fazer Outro rock garden Pra gente Passar Já tem umas pedras aqui Então eu vou colocar Mais outras pedras aqui Vou fazer um rock garden Uma linha aqui E outra aqui Duas linhas também Então Vamos fazer aqui Essa parte Subir Subir aqui Pra Fazer novamente Ou Embora Dá pra sair por aqui Já sai na rua Já pode seguir Seu destino aí Eu fiz isso aqui Porque eu tô sempre passando Aqui Voltando pra casa Aqui por fora E sempre fiquei de olho Aqui nessa parte E descobri um segmento aqui E aí Eu resolvi Investir aqui Pra Criar um CTzinho Particular Isso aí Uma linha descendo Outras linhas subindo Essa linha aqui Eu vou fazer Mais uma Descendo Pra ir reto Por aqui Fazer outra linha ali Cortar esses matos Depois eu corto Esses galhos aí E aí Gostou? Deixa o likezão Tô partindo aqui agora Já fiz minha parte Deixa o fogo pegando Ele um pouco Vou até colocar ali também Nessa outra parte ali Ok Ok já Ok já Ok já Legenda Adriana Zanotto